Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente Por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like O YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Virgem Sem mais enrolações Vamos lá 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Virgem De 26 de agosto a 22 de setembro As pessoas de virgem, tanto os homens quanto as mulheres, não costumam gostar de muitos malabarismos na cama Pode até ser o que no princípio de namoro as coisas role com mais facilidade e desenvoltura Mas a maior e mais forte característica de um virginiano ou virginiana É que muitas vezes a descrição e a timidez os tornam até um pouco mais púdicos por algumas vezes No entanto, pode topar arriscar algumas posições em que não sejam obrigados a olhar olho a olho Como a libérula, em que os dois se deitam de lado, ambos apoiando em um de seus cotovelos O homem atrás e ela com a perna que está livre, flexionada e por cima do corpo do amante Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado, sento tendo nesse like aí Para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Tem que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar e se arrumar E aí você já sabe, né? Então me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse e esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui!